Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Flanelli e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer cogumelos pra maquetes, bases e diuramas. Não esquece de deixar aquele like biscoito aí pra me dar aquela moral, compartilhar e comentar aqui pra mim qual outra coisa você gostaria de ver aqui nesse canal de miniatura, beleza? Eu vou ensinar aqui pra vocês 6 modelos e eu vou me basear em cogumelos reais pra criar esses modelos aqui, tá? Mas é claro, você pode fazer da cor que você quiser, modificar e alterar os formatos, fica à vontade. Eu vou dar a ordem do mais fácil pro mais difícil, então eu vou começar com o champignon. Eu tô aqui com um pouquinho de massa de biscuit. Eu sei que parece branco, mas é um creme bem clarinho, bem clarinho mesmo, galera. E esse cogumelo aqui é o mais fácil de todos. É só pegar uma bolinha e eu vou fazer aqui um furinho nessa bolinha. E agora aqui mais um pouquinho de massa de biscuit pra fazer o cabo. O cabo desse cogumelo é bem curtinho, ele fica bem próximo ao solo. Tá vendo aí? O cabinho eu faço mais compridinho, porque quando eu pressionar aqui, ó, ele vai diminuir de tamanho. Essa aqui é a espessura ideal, tá vendo? Então o champignon é esse aqui, galera. E aqui, galera, eu coloquei numa base pra mostrar pra vocês, ó, e eles vão ficar assim mesmo, ó. Quase como se fossem apenas bolinhas ali. Galera, pro segundo cogumelo, eu vou me basear num cogumelo chamado porcine. E eu vou utilizar a mesma cor de biscuit que eu usei no cogumelo anterior. Novamente, ó, bolinha. Só que dessa vez, ao invés de deixar redondinho, eu vou dar uma leve achatada. Tá vendo, ó, ele não tá tão redondinho quanto tava o outro. Mais um aqui, ó, bolinha. Achata de leve. Tá vendo a espessura aí? Nesse aqui, galera, depois que ele secar, eu vou fazer um efeito, ó. Tô aqui com o pincel, ele tá bem sequinho, eu sujei no marrom. Tô utilizando o cappuccino da Silver Bright. E eu tirei bem o excesso, tá vendo? Eu só vou dar uma sujadinha ali. É mais ou menos isso aqui, pessoal. Tá vendo aí, ó, um degradê. Vou fazer aqui mais um. Tá vendo? Mais forte em cima e mais fraquinho nas laterais. Galera, e pro cabinho desse aqui, eu vou utilizar o mesmo tom de massa. Eu vou fazer uma cobrinha, um pouco mais comprida do que eu quero. Aliás, o cabo desse aqui é mais comprido. Ele fica mais longe do solo. Vocês me veem encaixando aí, mas vocês não veem que na pontinha, eu sempre coloco um pouco de cola branca, tá vendo ali? No caso desse cogumelo aqui, se você quiser, pode juntar o cabo e a base ali com o pincel modelador. Se achar que for muito grande, você pode cortar um pouco a pontinha. E pra colar na base, sempre um pouquinho de cola branca ali. Coloquei mais uns dois aqui, olha só como é que fica legal. Principalmente se você colocar em alturas diferentes. O próximo cogumelo que eu vou mostrar aqui pra vocês é a Warbilaria. Eu tô utilizando um tom de biscuit um pouquinho diferente, ó, tá vendo? Parece igual, mas é um pouquinho diferente. Eu botei um pouquinho de laranja bem de leve aqui, só pra dar uma diferenciada no tom. E é o mesmo esquema, bolinha. Eu vou achatar, esse aqui é um pouco mais achatado que o anterior. E agora aqui, ó, que ele tá bem achatado, com uma ferramenta de vinho, você pode utilizar qualquer coisa que dê pra fazer esse efeito aí. Eu vou fazendo essa marcação aqui, ó. Primeiro eu faço uma cruz. Depois eu faço um X aqui, ó. E agora eu vou preenchendo marcações aqui nos espaços. E a marcação aqui. No caso, essa aqui, ó, é a parte de baixo do cogumelo. E pra pintura desse aqui, galera, eu vou utilizar tinta aqui em cima. Tô utilizando uma caneta de tinta de tecido, mas é a mesma coisa que tinta. Passo um pouquinho no meio e vou espalhando pras pontas. Tá vendo? Fiz um degradê ali. Uma dica aqui, galera, antes de colar o cabinho, é você tentar entortar ele um pouco assim pra cima pra parte de baixo, assim, ó, essa parte com textura ficar com mais evidência. Tá vendo aí, ó? O cabinho dele vai ser um pouco mais longo e retorcido. Como a parte da junção vai ficar aparente, esse aqui eu realmente recomendo que você junte aqui, ó. Se o cabo tiver muito grande, como esse aqui tá, é só cortar um pouco aqui. Na hora de colar na base, eu recomendo que você cole ali bem torcidão, assim, principalmente pra evidenciar ali, ó, a parte de baixo, tá vendo? E o próximo cogumelo aqui, galera, eu tô utilizando uma massa de biscuit bem escura. Pode ser um marrom bem escuro ou um preto. Eu vou basear num cogumelo chamado morel. Eu vou fazer uma bolinha, uma gotinha, eu dou uma achatada aqui pra formar um cone. E agora aqui, com alguma ferramenta, eu vou fazendo vários furinhos, assim, ó. Não esquece sempre de fazer um buraquinho aqui na parte de baixo, pra facilitar encaixar o cabo. Pra pintura aqui, eu vou utilizar um caputino. Pincel não tão encharcado de tinta, tá? Pra a tinta não entrar nos buraquinhos. O objetivo é esse, ressaltar só a parte de fora. E é isso aqui, galera. No cabinho ali, eu fiz um tom um pouquinho mais claro que a tinta que eu usei do cogumelo. O próximo cogumelo aqui é baseado num fungo chamado orelha de pau. Eu vou pegar uma bolinha, eu vou achatar essa bolinha aqui, e eu vou dividir aqui ao meio. E eu já posso aplicar em uma superfície. Esse cogumelo aqui, ele é exclusivo pra árvores, troncos de madeira. Você vai fazer quase o formato de uma lua, e com um pouquinho de cola, você vai unir ali, deixar na árvore. E depois, se você quiser, pode com um pouquinho de tinta branca ali, com o pincel sequinho, ó. Fazendo só nas beiradinhas. E o último cogumelo aqui, galera, eu vou utilizar o biscuit vermelho. Eu me baseei no cogumelo chamado a manita. E ele é bem simples, ó. Faço uma bolinha e dou uma leve achatada aqui, tá vendo? Como ele tem que ficar não tão muito achatado. Também faço a marcação aqui embaixo. E esse aqui, eu recomendo que você deixe secar totalmente. E a próxima etapa é fazer as manchinhas brancas. E eu fiz aqui três exemplos pra mostrar pra vocês, ó. Nesse primeiro aqui, eu usei tinta PVA branca. Eu fiz as bolinhas ali, com o cabo do pincel. Nessa outra aqui, eu fiz com a caneta post, que é bem mais fácil, bem mais prático. Mas assim, se você quiser fazer dessa forma aqui, deixando um pouquinho mais realista, com essas protuberanças ali em cima da manchinha, porque assim, né? No real é assim. Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso aqui agora. Em um potinho aqui, eu tô colocando um pouco de tinta acrílica branca fosca. A mesma quantidade de cola branca. Pode ser tinta PVA também, não tem problema não. E eu vou utilizar aqui um pouquinho de areia branca. Essa areia aqui, galera, vem de uma loja de animais, tá? É areia de colocar em fundo de gaiola. E vai virar isso aqui, galera, uma espécie de massinha granulada. E com palito de dente, eu vou aplicando ali alguns pontinhos em cima do cogumelo. E é isso aqui. O cabinho ali, ó, eu fiz no creme bem clarinho, quase um branco. Então aqui estão, galera, todos os nossos cogumelos. E lembrando que eles foram feitos baseados em cogumelos reais, tá? Mas é claro, você pode modificar os formatos e as cores e fazer da forma que você quiser. Comenta aqui pra mim qual deles você achou mais legal. E não esquece de deixar o like aí se você não tiver deixado ainda. Compartilha esse vídeo aí. E é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo.